Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. Hoje nós vamos falar sobre como controlar suas emoções, tanto no trabalho quanto na sua vida. Nós vamos falar hoje especialmente sobre inteligência emocional e como ela contribui para a sua carreira e os relacionamentos fora da sua carreira também. Nós vamos aprender como lidar com as nossas próprias emoções, ter mais autoconsciência, mais autocontrole, mais empatia, mais sociabilidade e automotivação. E vocês, querem vir com a gente nesse papo incrível? E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Éder Monteiro, executivo de recursos humanos, convivências em empresas multinacionais e organizador licenciado do TEDx, curador de palestrantes. Éder, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Cleiton, superobrigado, cara. Já senti a energia aqui logo de início. Muito bom poder conversar aqui com vocês hoje. Muito bom falar sobre esse tema, que eu sou apaixonado. Então, falar sobre emoções, sobre emoções no trabalho especificamente, para mim, é sempre um prazer. E obrigado pelo convite, uma honra. E como sempre em Insiders, nós temos aqui duas pessoas especiais. A primeira é Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton, que satisfação estar hoje aqui com você, com os Insiders, com a Bárbara e com o nosso convidado, o Éder. Olha só esse tema. Como minha avó falava, inteligência emocional naquela época, para ela, era você contar até três antes de tomar uma decisão e responder de forma atravessada para alguém. Mas vamos desmistificar isso com o Éder hoje. E aí, Bá, como que você está aí por aí, tá? Com muita inteligência emocional hoje? Oi, Fábio, oi, Cleiton, oi, Insiders. Opa, sumi aqui da câmera. Opa, voltei. Oi, Insiders, oi, Cleiton, oi, Éder, seja bem-vindo. Então, Fábio, acho que eu tenho um pouquinho para aprender hoje, hein, com esse episódio. E eu já quero começar aprendendo aqui com o Éder, para saber se sua avó estava certa, ou se tem alguma coisa, além de contar até três e respirar fundo. Éder, conta para a gente o que é inteligência emocional, qual que é o conceito de inteligência emocional. Muito bom, adorei o conceito, a dica da avó aí, né? As avós, os avós sempre trazem aprendizados novos para a gente, né? Desde cedo. Mas ela não está toda errada, não, viu? Essa contagem, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas tem algum sentido na neurociência, quando a gente fala de inteligência emocional do ponto de vista da ciência, existe um porquê dessa contagem aí. Depois vocês me lembrem, se eu esquecer de falar sobre isso, vocês me lembrem. Mas falando um pouco sobre o que é inteligência emocional, né? A grande pergunta que a maioria das pessoas se faz, porque é um termo muito popular, a gente vem falando dele já há alguns anos, mas nem todo mundo tem exatamente a noção do que significa por trás e de como é que isso impacta na nossa vida. O Clayton falou na apresentação dele sobre, que a gente ia aprender e ouvir um pouco sobre como controlar as emoções, controlar as emoções no trabalho. E essa é sempre uma frase que é muito recorrente quando as pessoas falam, em geral, sobre inteligência emocional, que é de controlar as emoções. E aí está o primeiro grande aprendizado nesse processo, porque emoção a gente não controla, né? Emoção é um mecanismo automático que nasceu conosco. Na verdade, a nossa evolução como espécie humana trouxe a emoção, né? Então, o nosso cérebro e toda a nossa construção como espécie e a evolução com o neocórtex, com o desenvolvimento do cérebro hoje, né? De um ser humano que é muito diferente do que era no passado, há milhões e milhões de anos atrás. Mas ao longo do tempo, o homem foi se desenvolvendo, o cérebro foi desenvolvendo. Mas desde lá de trás, a emoção já faz parte da nossa existência. E ela, inclusive, foi a grande responsável por garantir a sobrevivência da nossa espécie. Porque através da emoção é que o homem foi capaz de sobreviver, porque ou ele tomava a decisão de lutar, ou ele tomava a decisão de fugir em determinadas situações. Como no passado envolvia, né? Caça e tudo mais, os predadores. Então, a emoção ali naquele momento, para que houvesse a possibilidade de você fazer uma interpretação rápida ali, em frações de segundos, sobre tomada de decisão que envolvia a sobrevivência, isso garantiu que a gente estivesse hoje aqui conversando, né? Porque a nossa espécie acabou evoluindo e sobrevivendo. Então, hoje a emoção, ela não serve, na verdade, como um elemento de sobrevivência, também em situações extremas, mas ela faz parte da nossa rotina e da nossa vida. Então, todo ser humano saudável, ele vivencia emoções diariamente. E ele vivencia essas emoções de maneira automática. Então, a emoção, ela chega para a gente sem avisar, a gente não controla. Então, esse é o primeiro grande aprendizado aqui, quando a gente fala de inteligência emocional. Inteligência emocional, então, na verdade, é a nossa capacidade em gerenciar os nossos comportamentos a partir da emoção que a gente vivencia, que a gente experimenta naquele determinado momento. Então, percebe que é diferente, né? De você conseguir controlar a emoção e você gerenciar o seu comportamento a partir da emoção que você sente. Isso faz uma diferença tremenda. Porque a gente primeiro precisa aceitar que a emoção, ela existe, né? E eu não controlo. Ela vai chegar, eu vou ficar com raiva, eu posso ser a pessoa mais zen do mundo. O pessoal, inclusive, brinca comigo de vez em quando, né? Porque eu faço alguns treinamentos sobre esse assunto, palestra sobre esse assunto, gravo episódios de podcast sobre esse assunto. E aí, todo mundo imagina que eu sou a pessoa mais controlada do mundo, que eu não me irrito, que eu sou quase um Buda, né? Um zen. E eu falo, gente, não é assim, porque a emoção, ela chega. Eu tenho meus momentos de raiva, eu tenho meus momentos de ansiedade. A diferença é que eu talvez consiga fazer uma leitura um pouco mais apurada, porque já me conecto com esse assunto há um tempo. Então, tentando resumir aqui essa primeira questão, inteligência emocional é a nossa capacidade de, primeiro, identificar as nossas emoções. Então, ter uma leitura sobre como as emoções funcionam dentro da gente. Conseguir ser capaz de também fazer uma leitura do outro. Ou seja, eu, a partir do momento em que eu me entendo melhor, sei como é que as emoções acontecem dentro de mim. Começo a modular também os meus comportamentos a partir dessas emoções que eu sinto. Começo a ser capaz também de ter uma leitura do outro. Ou seja, ter mais empatia, sendo capaz de entender e de ler melhor as emoções nas outras pessoas. Eu consigo usar toda essa consciência para, no fim das contas, gerenciar e construir melhores relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Então, isso é ser emocionalmente inteligente. Então, inteligência emocional é você conseguir olhar para as suas emoções, entendê-las, conseguir modular os seus comportamentos, conseguir ler as emoções nos outros e usar toda essa consciência para construir melhores relacionamentos. Acho que eu resumi aí o que significa. Resumiu super, Éder. Inclusive, eu venho trabalhando 20 anos no mercado corporativo e um jargão que todo mundo utiliza quando é essa necessidade de controlar as emoções é o famoso engolir sapo. O pessoal usa muito esse jargão no corporativo para falar vamos engolir esse sapo para não entrar em conflito. Eu queria saber, Éder, a questão agora da importância de você gerenciar as emoções, de ter inteligência pessoal desculpa, inteligência emocional no ambiente de trabalho e também na vida pessoal. Como que você consegue modular? Você falou, você deu a explicação técnica, mas quais são os benefícios que traz esse gerenciamento das emoções? Fábio, ótima a sua pergunta. Na verdade, a gente é um ser só. Eu costumo dizer que tem muita gente, inclusive, que fala no trabalho eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. É claro que você tem ali algumas máscaras sociais que você precisa usar de vez em quando. Você representa alguns papéis na sociedade, mas no fim do dia somos seres únicos. E, portanto, a emoção quando chega para a gente, ela chega seja num viés profissional, seja num viés pessoal. Você falou aí do jargão engoli-sapo, que é, de fato, muito comum há muitos anos já no ambiente corporativo, no mundo do trabalho. E o engoli-sapo, na verdade, é você conseguir, a partir do momento em que você se depara com uma determinada emoção que, eventualmente, tira você do eixo e que, ao sentir aquela emoção, você pode ter uma reação que não seja uma reação muito legal ou você vai ser grosseiro ou grosseira com uma pessoa, você vai falar uma coisa que você vai se arrepender depois, você vai reagir de uma maneira que aquele ambiente ali não tolera muito aquele tipo de comportamento. Então, quando a gente fala de engoli-sapo, na verdade, é eu estou guardando essa fala ou essa reação física para mim nesse momento, porque se eu externalizar, eu vou ter um problema. E o engoli-sapo, na verdade, ele é um sintoma de inteligência emocional. As pessoas mais capazes de administrar melhor as suas emoções, de fato, são aquelas pessoas que conseguem também engolir mais sapos, digamos assim. Claro que tudo tem um limite na vida, a gente precisa entender como é que a gente navega aí dentro desse ambiente, mas o engoli-sapo, ele faz parte. E aí você perguntou sobre a importância disso no ambiente corporativo. Ela é total, né? Ela é total. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês e para os ouvintes do Insider. Existe uma consultoria chamada Talent Smart. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma formação com essa consultoria nos Estados Unidos. Ela é uma consultoria muito especializada em inteligência emocional e que realiza uma série de avaliações, uma série de assessments em várias empresas ao redor do mundo há alguns anos já. Então, eles chegaram à seguinte conclusão durante todo esse processo de avaliações das empresas. Eles fazem as avaliações com vários funcionários e líderes e tudo mais, avaliam, medem o nível de inteligência emocional daquelas pessoas a partir de um questionário, de uma série de perguntas ali que são feitas e de acordo com a tendência de respostas, eles conseguem estipular um grade ali, uma avaliação sobre o nível de inteligência emocional daquelas pessoas. E a partir de cada avaliação dessas, eles chegavam então para os RHs e falavam assim, RH, deixa eu dar uma olhada agora na avaliação de desempenho dessas pessoas. Deixa eu conhecer a avaliação de performance dessas pessoas. E aí eles cruzavam essas informações. No momento em que eles cruzavam essas informações, eles chegavam à conclusão então, depois de centenas e centenas de cruzamentos feitos ao longo dos anos, de que 90% das pessoas que eram avaliadas como alta inteligência emocional, ou seja, tinham um bom nível de inteligência emocional, também apresentavam uma alta performance, também apresentavam uma entrega consistente de resultados no trabalho. 90%. Então não é uma coincidência, né? Não é uma coincidência você ter pessoas que conseguem administrar melhor as suas emoções, seus comportamentos dentro do ambiente de trabalho, versus o nível e a capacidade de entrega que elas têm também na performance. Então, quando a gente fala de inteligência emocional dentro do trabalho, hoje, aí eu te falo de alguém que está do outro lado aqui também de RH, avaliando pessoas, recrutando pessoas, e estudando comportamentos há alguns anos, sem dúvida, é uma das mais importantes características hoje que qualquer RH, qualquer recrutador, entrevistador, avalia dentro de um bate-papo, de uma entrevista, é a capacidade de inteligência emocional daquela pessoa, ainda mais se for para posições de liderança, porque aí se torna mais crítica ainda a necessidade de ter bem desenvolvido essa competência. Então, hoje em dia, se você não tem, pelo menos a preocupação em desenvolver essa competência, com certeza você começa a correr um certo risco aí dentro do mundo corporativo, porque está todo mundo de olho no desenvolvimento disso. É, realmente, não dá para controlar as emoções. Eu acho que seria a coisa mais incrível do mundo se as pessoas conseguirem controlar as emoções, porque você não teria tantas caras e bocas que às vezes as pessoas têm que evitar, né? Então, uma bochecha rosada, ou aquele famoso sorriso amarelo, quando, na verdade, você quer dar outra resposta, mas aí você, para engolir o sapo, você, legal, né? Entre outras coisas, né? Seria sensacional se você pudesse controlar as emoções. Mas, como a gente vem falando aqui no episódio, eu queria que você desse algumas dicas, né? Assim, fácil, prático, objetivas, de como você desenvolver a inteligência emocional, a ponto de que você conseguir, ao invés de controlar, né? Deixar de pensar em controlar, mas, ao invés disso, você consiga administrar melhor as suas emoções, para que você tenha até mais saúde no seu dia a dia. Quais seriam essas dicas? Legal, Cleiton. Legal, legal. Para te falar sobre essas dicas, acho que é importante comentar aqui com você e com o teu público, quais são os principais pilares que compõem a inteligência emocional, né? A gente fala hoje, quando a gente olha a academia, as principais teorias, você tem muito material disponível, e a maioria deles, dos grandes estudiosos, a maioria desse material, ele converge para quatro principais pilares, que é o de autoconsciência ou autoconhecimento, é o pilar de autocontrole ou autogestão, consciência social ou empatia, e um quarto pilar, que é o de gerenciamento de relações, gestão de relacionamentos. São esses os principais pilares, e eles são ditos nessa ordem, não por acaso, porque tudo começa com o processo de autoconhecimento. Então, a principal dica que eu tenho, e talvez a mais importante de todas, quando a gente fala sobre inteligência emocional, sem sombra de dúvidas, é investir no seu processo de autoconhecimento, investir no seu processo de autoconsciência, começar a compreender, de fato, como as emoções chegam até você, que tipo de reações elas te provocam, reações físicas, inclusive, o que dispara um determinado gatilho em você, o que tira você do eixo, ou quem tira você do eixo, e por que alguém tira você do eixo, quando isso acontece, qual é a razão, a causa por trás desses momentos. Agora, a boa notícia, Cleiton, é que, diferente, por exemplo, do QI, que é o nosso coeficiente intelectual, o QE, que é o coeficiente emocional, ele é possível ser desenvolvido. A gente não consegue ficar necessariamente mais inteligente do ponto de vista cognitivo. Você consegue ficar mais experiente, com mais bagagem, mais conhecimento, mais sabedoria, você pode até treinar uma série de questões que envolvem o cognitivo, mas existe um limite genético da sua formação como indivíduo do teu cérebro que te define ali um determinado QI e ele nasce com você, se desenvolve, começa a amadurecer ali por volta de sete anos e até os seus 70, 80 anos ele permanece ali basicamente o mesmo. Diferente do coeficiente emocional, que a gente pode ter ele num nível baixíssimo, em qualquer fase da nossa vida, mais a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. E a primeira grande chave para o desenvolvimento dele é essa, autoconhecimento, autoconsciência. Aí todo mundo pergunta, beleza, isso aí já ouvi também falar em algum lugar, mas como é que faz? Como é que eu desenvolvo o autoconhecimento? Como é que eu desenvolvo a autoconsciência? E, gente, é um processo contínuo. Ninguém faz um treinamento de autoconhecimento. Ah, vou fazer aqui um treinamento e vou ter autoconhecimento. Autoconhecimento acontece por vários momentos e várias situações da nossa vida. É claro que ele pode ser sim estimulado e provocado, por exemplo, através de um processo de terapia, que é muito útil para esse momento de você olhar para dentro e começar a entender como é que as coisas acontecem dentro de você, como é que as emoções te afetam. Processos de coaching, enfim, processos que te fazem provocar um olhar interno. E tem uma coisa que eu sempre dou como dica essencial e que muitas vezes a gente negligencia, que é feedback, que é ouvir a percepção do outro sobre o nosso comportamento, sobre as nossas reações. E feedback é uma das melhores ferramentas geradoras de autoconsciência e é gratuito, né? Não custa, né? Você não precisa pagar para receber um feedback, é só você pedir, perguntar. Então, estar aberto também, aberta para ouvir feedbacks. Eu tenho exemplos de situações que eu já passei, inclusive com pessoais, com o meu filho. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar quando a gente fala desse assunto. Eu tenho dois filhos, tem um de cinco, vai fazer cinco, e tem um de dez. O Miguel tem dez, o Miguel quando tinha sete anos, a gente estava no trânsito. E aí, numa dessas situações corriqueiras de trânsito, não me lembro exatamente qual foi, mas acho que um carro me fechou, alguma coisa do tipo. E aí eu dei aquela esbravejada no carro, né? Pá, não sei o que, tal. E ele estava só com ele no carro, ele estava na cadeirinha lá atrás. E aí ele, no auge da maturidade dos seus sete anos, pega e fala assim, papai, não precisava disso, né? Aí eu parei, respirei, engoli seco, e falei, cara, realmente, filho, não precisava disso. Não, papai, não precisava ter gritado desse jeito. Depois desse dia, eu conto nos dedos, assim, as pouquíssimas vezes que eu tive uma reação e um comportamento semelhante. Isso tudo aconteceu porque eu tive um feedback ali dele, na hora, sobre o meu comportamento, e que eventualmente, se eu estivesse sozinho, ou se ninguém tivesse falado nada sobre como não foi legal aquele comportamento, eu continuaria, provavelmente, repetindo esse comportamento em outras situações onde a minha emoção me despertasse uma raiva ou alguma coisa daquele tipo. Então, como é importante o feedback, seja de quem for, né? De uma criança, de um, do seu namorado, marido, esposa, avó, pai, mãe, amigo, colega do trabalho, o importante é você conseguir entender que a gente tem ponto cego, a gente não está fora do nosso corpo, nos observando o tempo inteiro, portanto, é fundamental que a gente ouça como o outro nos percebe, porque a partir disso, a gente começa também a desenvolver esse processo de tomada de consciência e desenvolver autoconhecimento. Éder, você falou de uma coisa que a gente ouve muito no ambiente corporativo, que é o feedback, né? Que a gente recebe ao longo da carreira, mas eu queria saber de você quais são os maiores erros de cunho emocional que as pessoas cometem no ambiente corporativo. Você pode listar para a gente e o porquê também que eles acontecem? Legal, Bárbara. A gente, a emoção, ela dependendo de como ela chega, cada pessoa, cada indivíduo tem uma reação diferente, né? O ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, ele é um caldeirão de emoções o tempo inteiro, porque você lida com estilos e personalidades diferentes, você lida com tomadas de decisão, você lida com pressão, você lida com momentos de crise, você lida com momentos em que há, eventualmente, um processo de demissão de pessoas, onde você perde colegas ali que saem daquela empresa e pessoas que te faziam muito bem do ponto de vista pessoal. Então, o tempo inteiro a gente convive com um caldeirão de emoções dentro do ambiente corporativo, desde uma simples decisão que é tomada ou uma atividade que é delegada para uma pessoa da equipe, até grandes mudanças organizacionais, mudanças de estratégia, aquisições, fusões, isso tudo influencia diretamente o comportamento das pessoas a partir das emoções que são vividas ali naquelas situações. Mas, basicamente, onde é que normalmente a emoção ela acaba falando mais alto e fazendo com que as pessoas errem, se é que eu posso chamar de erro, porque no fim das contas o que acontece é que a gente acaba se comportando em alguns momentos de maneira adequada a partir de uma emoção que é sentida. Isso acontece, por exemplo, em situações em que você poderia ter engolido um sapo, como a gente falou lá no início, e não engoliu. É você, dentro de uma reunião, não saber ouvir, o que é muito comum, a qualidade da escuta ela é uma qualidade de pessoas emocionalmente inteligentes, porque as pessoas que têm a capacidade de ouvir, de esperar o outro falar, de conseguir processar aquela escuta e não agir com impulsão a partir de algo que ouviu, isso acaba contribuindo de forma muito negativa para empobrecer os diálogos dentro do ambiente corporativo. Então, a pouca escuta ela é um erro clássico dentro desse processo e ela é diretamente afetada por emoções ou por não sabermos administrar alguns comportamentos a partir do momento em que a gente sente aquele ímpeto ou aquela vontade de colocar nossa opinião ou de discordar ou alguém falou alguma coisa que foi contrária à sua ideia e seu sangue subiu e você não aceita aquilo porque a sua ideia é a ideia que deve prevalecer. Tem muita gente que acaba se comportando desse jeito. mas eu acho que o grande segredo aqui e que envolve basicamente todo esse processo quando a gente pensa em erros a partir de erros de cunha emocional dentro do ambiente corporativo está muito ligado muito associado à capacidade de construir relações. As pessoas que não são emocionalmente inteligentes você pode perceber são pessoas que têm uma baixa capacidade de construir relação e hoje não só hoje mas talvez hoje mais do que nunca quando a gente fala de soft skills inteligência emocional é uma delas uma das principais a sua capacidade de construir relações a sua capacidade de pensar de forma coletiva a sua capacidade de respeitar a individualidade do outro a sua capacidade de conseguir navegar bem dentro de várias áreas da empresa de conseguir se relacionar bem com aquele seu par ainda que você não ame aquela pessoa como pessoa não tem uma relação pessoal com ela mas você sabe que você precisa se relacionar bem com ela porque os objetivos daquela corporação dependem de uma união entre áreas entre metas que são pensadas de forma coletiva então as pessoas que não são capazes de ter essa mentalidade ou de construir relações sólidas com um sentimento ali de ganha-ganha ou de benefício mútuo normalmente são as pessoas que vão ficando pelo caminho então talvez eu falei de escuta aqui mas talvez o grande erro seja você não conseguir ser capaz de construir relações na verdade esse não é um erro essa é a consequência de alguns erros que vão ficando para trás alguns erros pela sua pouca escuta alguns erros pelo seu baixo controle ali emocional ou controle de comportamento melhor dizendo dentro de ambientes de trabalho ou seja com pares com colegas mas isso tudo no final das contas faz com que você seja mais ou menos capaz de construir relacionamentos e as pessoas que performam melhor que navegam melhor que normalmente são reconhecidas são promovidas crescem na carreira pode observar as pessoas em geral que você conhece no ambiente de trabalho são aquelas capazes de se relacionar bem e aí não é falando assim se relacionar bem então só quem é extrovertido ou quem faz lobby tem inteligência emocional não é isso esse é um outro engano que as pessoas acabam cometendo inteligência emocional não tem a ver por exemplo com introversão ou extroversão extroversão tem muita gente introvertida que é extremamente emocionalmente inteligente então são características que são distintas entre si então é isso assim acho que tentando resumir tem muita coisa aqui sobre o ambiente corporativo se vocês deixarem eu vou falar aqui umas duas horas isso vai cortar o tempo interessante que você falou Eder nessa última parte dos erros a falta de construir relações passa muito também pela empatia que as pessoas tem um com o outro até para entender o outro também se colocar no lugar do outro a gente tem batido muito nessa tecla aqui no Insidercast da questão da empatia e a empatia constrói relações você se colocar num lugar do outro e eu queria saber de você Eder a gente tem visto no mercado corporativo pessoas excelentes tecnicamente fazem o trabalho de uma forma magnífica só que a inteligência emocional joga contra elas e isso acaba afetando as lideranças a gente vê aí pessoas que não conseguem chegar no cargo de liderança ou líderes que não conseguem engajar o time por ter essa deficiência no seu trato com a equipe no seu trato com os colegas de trabalho com seus pares o quanto impacta a questão da inteligência emocional para o líder dentro de uma organização Eder na sua opinião o Fábio se imagina se a inteligência emocional é uma característica importante para qualquer profissional indivíduos que estão em uma posição por exemplo líder de si mesmo que ali é o primeiro estágio ali de carreira quando você lidera a si próprio você não tem ninguém abaixo de você sendo liderado se para esse público a inteligência emocional já é muito importante você imagina para alguém que além de se liderar se autoliderar também precisa liderar outras pessoas ou seja as suas ações as suas reações as suas iniciativas a sua forma de gerir ela impacta não só você como indivíduo mas ela impacta várias outras pessoas e dependendo do seu nível como líder e de quantas pessoas existem naquela estrutura abaixo de você o estrago pode ser enorme né descomunal então investir hoje em inteligência emocional eu costumo dar essa sugestão para todas as organizações é comece pela sua liderança ponto comece investindo no desenvolvimento dessa característica na sua liderança porque líderes não preparados do ponto de vista emocional não capazes de administrar os seus comportamentos por conta das emoções eles são verdadeiras bombas relógios dentro das organizações porque na verdade você você consegue avaliar a real necessidade de se ter inteligência emocional nos momentos de crise nos momentos de pânico quando a coisa está sob controle está tudo estável você não avalia a inteligência emocional de ninguém essa competência na verdade ela é colocada à prova nos momentos de crise nos momentos de pânico nos momentos em que todo mundo olha para você como líder e fala assim e agora ainda que não fale verbalmente mas olha ali esperando de você algum tipo de diretriz ou algum tipo de feedback ou orientação ou guia e se você não é capaz de no momento de pico de estresse de pressão conseguir controlar os ânimos da equipe e conseguir ainda que você esteja muito ansioso ou ansiosa ainda que você esteja eventualmente com nervosismo muito alto em função daquela situação se você não for capaz de filtrar isso por exemplo para baixo e fazer com que a equipe não experimente toda aquela emoção toda aquela angústia que talvez você até esteja sentindo você sem dúvida começa a colocar em risco a sua entrega como um gestor a sua entrega como um líder eu costumo usar muito o exemplo em algumas palestras que eu faço Fábio o exemplo do esporte o esporte ele traz para a gente muitos exemplos em relação a como a emoção ela afeta diretamente a nossa performance e tem um exemplo clássico que eu gosto de usar que é o famoso 7x1 do Brasil e Alemanha quem não lembra daquela situação fatídica na Copa de 2014 em que faltou dentro da liderança daquele time exatamente a capacidade de conseguir controlar ali aquele ambiente e fazer com que as emoções elas não afetassem a entrega dos jogadores porque existe um processo quando a gente fala de neurociência quando a gente olha sobre o aspecto da neurociência não sei se vocês já ouviram uma expressão chamada sequestro da amígdala essa expressão amígdala além daquela que a gente tem na garganta o nosso cérebro ele tem um pontinho ali que também se chama amígdala e que ela é responsável por fazer todo o processamento principalmente das situações mais críticas e de alto estresse que normalmente envolve fúria raiva medo fuga e quando você está sendo colocado a uma situação de muito estresse essa amígdala ela pode sequestrar entre aspas o seu cérebro ou seja toda a sua cognição todo o seu racional toda a lógica e portanto inclusive a habilidade técnica no caso do esporte ela pode ser colocada em segundo plano porque é como se toda a emoção ela tomasse conta ali e aí você deixa de raciocinar você perde a capacidade de reagir de forma mais lógica então no momento em que você tem uma situação como aquela de extremo estresse de pânico em que o Brasil tomou quatro gols em seis minutos não sei se vocês se lembram disso mas o Brasil tomou quatro gols em seis minutos porque houve um completo pânico e faltou exatamente a figura de uma liderança central que fosse capaz de conseguir ser essa referência emocional para as pessoas e entenderem que calma está tudo bem a gente vai conseguir sair dessa não precisamos entrar em pânico aqui e nos desesperarmos então assim como acontece num time de futebol acontece dentro de qualquer empresa dentro de qualquer ambiente de trabalho e o papel da liderança nesse momento ou nesses momentos é fundamental para que o time consiga também desempenhar e trabalhar de forma tranquila sabendo que tem ali um gestor que consegue minimamente administrar bem as emoções e as situações de crise quando elas acontecem elas vão acontecer qualquer empresa inevitavelmente vai passar por situações de pressão de crise seja hoje ou amanhã isso faz parte o papel da liderança é fundamental nesse sentido você falou de futebol eu não acompanho futebol há muitos anos acho que já não acompanhava na copa mas eu lembro quando o meme é bom ele ultrapassa as barreiras do esporte e eu lembro foi muito claro para mim que quando o Brasil se classificou acho que foi contra a Bolívia contra a Colômbia não sei quem foi que o Brasil jogou antes e ganhou mas o Neymar se contundiu e aí o repórter chegou e perguntou para o Fred Fred, como é que vai se jogar contra a Alemanha sem o Neymar o Fred não sabia que o Neymar tinha se contundido e que não podia voltar a jogar e aí ele falou assim rapaz, é mesmo? não estou sabendo disso não a moral do time ele já acabou você percebeu que ali e não teve um líder que realmente pegasse a equipe e falasse olha, a gente está sendo o melhor jogador mas vamos jogar não teve isso né perfeito ótimo exemplo que você deu eu nem lembrava dessa situação e de fato o que aconteceu ali foi isso né eles contundiu acho que no jogo contra a Colômbia ficou fora da semifinal que era com a Alemanha e imagina né você ali tem um time que todos os jogadores sem exceção estão jogando pela primeira vez uma Copa do Mundo em casa vários deles jogando pela primeira pela primeira vez uma Copa do Mundo família ali no estádio uma pressão absurda da imprensa da sociedade como um todo como se fosse uma obrigação ser campeão dentro de casa então e aí você fica sem o seu principal jogador sem a sua principal estrela que carrega assim além de ser um craque dentro de campo ele carrega uma carga emocional junto do time porque é uma referência as pessoas confiam as pessoas você se sente mais confiante sabendo que tem um cara como ele no teu time para te ajudar então a tendência é que você consiga performar ele sobe a barra de todo mundo então todo mundo acaba performando melhor e aí quando você perde esse esse cara e com todos esses elementos aí de pressão por trás o time tomou um primeiro gol e não aguentou assim faltou realmente uma figura uma liderança e eu faço um um paralelo quando eu dou esse exemplo da final da Copa de 58 em que o Brasil não era nascido obviamente nenhum de vocês também não mas a final da Copa de 58 ela é muito emblemática nesse sentido porque o Didi que era um jogador que foi eleito inclusive o melhor da Copa ele Valdemar Pereira se não me engano é o nome dele o apelido Didi ele na final o Brasil já vinha com uma fama de time pipoqueiro que é a gíria do futebol quando o time ali na hora H ele não consegue ganhar ele treme ele deixa a emoção por exemplo tomar conta então ele já vinha com um pouco desse estigma de Copas anteriores nunca tinha sido campeão do mundo e aí em 58 tem uma cena emblemática que se vocês procurarem no YouTube vocês vão encontrar que o Brasil tomou o primeiro gol da Suécia 1 a 0 e esse sujeito ele vai até o gol do Brasil a bola está ali na rede ele vai pega a bola bota a bola embaixo do braço e ele vai numa calma numa calma andando pro meio de campo e dizem a história e diz eu não sei se é lenda ou não que quando ele colocou a bola no meio de campo ele falou pros colegas que estavam do lado vamos acabar com esses gringos então aquele andar dele calmo e essa expressão e logo que começa que sai a bola de novo ele já faz um lançamento que quase termina em gol do Brasil a seleção ganhou aquele jogo de 5x2 e ele foi eleito o melhor da partida então ele foi ali exatamente um grande exemplo de liderança que conseguiu trazer a calma pro time conseguiu colocar o time nos eixos do ponto de vista emocional e conseguir performar e conseguir fazer o que eles sabiam fazer que era jogar bola então você vê como é importante e como a gente tem exemplos aí também desde lá de trás de situações curiosas sensacional outro exemplo que eu ia falar é o seguinte quando você foi falando das empresas que realmente você só vê a inteligência emocional das pessoas em momentos de crise em momentos que elas são testadas quando tem paz a bonança todo mundo é calmo tranquilo e sereno mas por exemplo um filme que eu lembro assim também que pouca gente percebe isso é o Titanic no momento que o navio que todo mundo fala que o navio vai afundar você vê cada pessoa reagindo de uma maneira então por exemplo tem a pessoa que nega que não acredita que o navio vai afundar que são o caso dos músicos que estão lá tocando os violins no D eles vão pra outro planeta tem o homem que finge que tenta tirar vantagem que entra nos botes primeiro tem os homens que tentam ajudar tem os outros que estão lá embaixo tentando de alguma maneira fechar os compartimentos e tem a maioria das pessoas desesperadas ali e nas empresas acontece isso também e quando você não tem um papel de líder que fala olha calma está acontecendo isso e ele coordena a equipe com calma e tranquilidade realmente toda aquela paz e tranquilidade desaparece muito perfeito o seu exemplo e aí nesse caso a característica e vocês citaram isso agora há pouco acho que o Fábio talvez a maior característica que um líder possa ter dentro desse cenário é exatamente a empatia é exatamente conseguir compreender que cada pessoa reage de uma forma isso é empatia né o fato de você se colocar no lugar do outro na verdade é você entender que cada um tem uma história cada um reage de uma forma cada um tem uma sensibilidade diferente cada um se comporta de maneira diferente somos indivíduos diferentes por natureza cada um reage de um jeito e se você como líder não consegue ter essa sensibilidade não consegue compreender que cada pessoa é uma pessoa e que você portanto precisa ter um olhar diferente para cada um você vai ter mais dificuldade naturalmente porque se você aplicar a mesma régua ou o seu olhar único engessado para todo mundo esperando que todas as pessoas sejam iguais e tenham as mesmas reações você corre o risco de fracassar no seu papel como líder né então isso assim gente desde detalhes muito bobos por exemplo você eu falo de vez em quando sobre esse assunto também em relação a características biológicas das pessoas por exemplo pessoas que são matotinas e pessoas que são vespertinas existe um negócio chamado ciclo circadiano que cada indivíduo ele reage de uma forma a partir de um determinado momento do dia quando ele acorda tem gente que acorda muito cedo e que adora acordar cedo que acorda com aquela energia explosiva tem gente que acorda que chega lá no escritório com a cama aqui nas costas e só vai conseguir ter uma energia mais ali para a hora do almoço só que um um no final do dia está destruído e o outro também está super alto querendo ir para um happy hour e tudo mais isso mostra que as pessoas são diferentes porque eu estou trazendo esse exemplo porque você como gestor precisa ficar atento inclusive em momentos em que você agenda reunião ah eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe toda semana toda quinta-feira eu tenho uma reunião às nove da manhã você vai ter pessoas na sua equipe que às nove da manhã vão estar ali estralando vão estar com uma energia lá no alto e vão conseguir contribuir vão conseguir participar você vai ter outras pessoas que mal vão falar na reunião não porque elas não tenham algo a acrescentar mas simplesmente porque elas elas têm uma uma biologia diferente e elas funcionam melhor em um outro horário do dia então você como líder sendo empático e tendo essa sensibilidade de que as pessoas são diferentes você por exemplo pode marcar um dia você marca uma reunião às nove no outro dia você marca às quatro da tarde ou escolhe um horário intermediário que aí não tem erro bota ali uma da tarde mais ou menos que tá tudo bem atende todo mundo então ter empatia e conseguir perceber que as pessoas são diferentes e que reagem de maneira diferente é fundamental você vai falar do exemplo aqui eu sou praticamente um carro a álcool de manhã no frio eu só depois do segundo terceiro café que eu acordo e é isso mesmo e tá tudo bem né cara não é um problema não é um problema eu fico pé da vida quando tem os gurus da internet que falam assim não você tem que acordar às cinco horas da manhã o clube das cinco e aí você toma um banho gelado e aí você vai ter sucesso na sua vida coitado da galera que não é não é essa vibe eu vou morrer pobre meu Deus o Heber agora eu queria fazer uma pergunta a gente conversou há um tempo atrás sobre o TEDx você tava comentando com a gente na última vez que a gente conversou que você é um produtor licenciado do TEDx em 2016 você se associou ao TEDx e em 2017 você fez o primeiro TEDx na Barra da Tijuca queria saber o seguinte como foi esse processo de licenciamento e também quais foram os desafios para organizar esse evento porque ele é um evento de grande porte né e como é que foi fazer a curadoria com os palestrantes cara essa é uma virou uma grande paixão eu como é que surgiu essa história eu minha carreira dentro da área de RH né sempre trabalhei com recursos humanos sou administrador de formação mas sempre trabalhei com desenvolvimento sempre trabalhei com formando gente sempre trabalhei construindo carreira das pessoas isso foi sempre a ótica do meu trabalho ao longo dos anos e conteúdos como os conteúdos do TEDx né os TED Talks sempre fizeram parte da minha história profissional porque consumia como curioso e também usava vários conteúdos em sala de aula às vezes facilitando algum treinamento dando algum workshop para a liderança enfim então sempre fui muito fã desse tipo de de conteúdo e aí em 2016 eu estava todo ano eu procuro fazer alguma coisa de autodesenvolvimento né seja uma formação um curso então eu saio inventando eu não consigo ficar parado e fiz recentemente terminei minha minha pós-graduação em neurociências e comportamento que me ajuda inclusive a entender um pouco melhor esse assunto que a gente está falando que é a inteligência emocional e eu estava em 2016 eu falei putz eu queria ir numa TED Conference eu queria ter a oportunidade de assistir um TED ao vivo um evento ao vivo e eu comecei a pesquisar então para ir na verdade o TED Conference o TED Global ele acontece normalmente uma vez por ano Estados Unidos ou Canadá e eu comecei a procurar a agenda e tudo mais e aí nessa minha busca eu vi e descobri que eu não sabia até então da possibilidade de organizar um evento localmente que é o TEDx ou TEDx o TEDx ele nasceu ele é um modelo de evento que nasceu com uma premissa de fazer com que os eventos ao vivo do TED e a marca e o compartilhar de ideias fosse espalhado para o mundo como um todo fosse multiplicado para o mundo como um todo por isso o X inclusive nesse sentido de fator multiplicador e aí eu descobri que era possível aplicar para obter uma licença e organizar um evento com os mesmos moldes de uma TED Conference eu falei bom quer saber melhor do que ir a um evento é fazer o meu próprio evento né por que não e aí eu apliquei e enfim um processo bem americano lá de application responde uma série de questões umas rodadas lá de conversa e foi aprovada a minha licença em março de 2017 pela primeira vez eu organizei um TEDx que foi o TEDx Barra da Tijuca e que foi uma experiência mágica assim é uma é uma gestão eu como RH já estava acostumado de certa forma com eventos mas é muito diferente quando você é contratante né eu como RH dentro das empresas dos ambientes corporativos eu contrato e aí eu como RH